No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre o Luan, o Luan jogou muito hoje, mais uma vez, tá se destacando nos treinos e vamos ver como foi aí os dois gols que o Luan fez hoje, mostrando que o jogador está melhorando, está evoluindo e em breve poderemos aí ter esse Luan, quem sabe até como titular né, voltando a ser um titular aqui no nosso imortal, beleza? Gurizada, vamos falar também pra vocês agora, antes de mostrar os lances, sobre futebol interativo Futebol interativo é pra ti que quer trabalhar com futebol, seja como jornalista ou como analista de desempenho, técnico ou até na parte de gestão ou até mesmo na parte de saúde, lá tem curso pra todas as áreas dentro do futebol então entra em contato com eles, tem o link aqui no comentário fixado, tu entra em contato Fala que vocês vieram pela no tag, que vocês vão ter um super desconto e podem se matricular por lá Tamo junto? Vamos lá então, vamos ver então os lances aí dos gols de Luan Luanzinho, o reizinho está voando, voando Deixa eu colocar na tela aqui pra gente assistir juntos os lances de Luan Dois golaços que ele fez no rachão de hoje né, o treino do imortal Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês Aqui ó, 3, 2, 1 e foi Luan Guilherme na tela pra vocês, bora pro primeiro vídeo Lá do meio da rua, viu o goleiro adiantado Já deu aquela, aquela sapatada Do meio da rua, olha aí de novo Lá por cima, na medida, vamos ver o outro Temos o outro gol do Luan Recebeu a bola e bateu colocadinha no cantinho O estilo Luan né, o estilo que o Luan adora fazer Então está aí os dois gols de Luan Comenta aí embaixo qual desses gols, dos dois gols que vocês acharam melhor E se vocês acreditam que o Luan pode sim ajudar o nosso imortal ainda Tamo junto? Cruzada, deixa o like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, valeu, falou Pui